Hoje, no E aí, Doutor? Famosos tiram dúvidas. Afinal de contas, sono perdido. Você recupera ou não? Milena Ciribelli desvenda o hábito de ranger os dentes. Você começa a ouvir aquele barulho de madrugada, noite, né? Valesca Popozuda entra no tubo da realidade. Eu posso mesmo aquele óleo mesmo, pra ficar bem torradinho mesmo. Carol Dias e Zayder revelam para que servem os hormônios. A mulher também produz a testosterona. Isso é verdadeiro ou falso? Agora, no E aí, Doutor? Doutor Antônio Spreuser, clínico geral e médico de família. Apresenta agora, o E aí, Doutor? Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao E aí, Doutor? O programa hoje está espetacular. Você vai aprender a se divertir muito com as nossas dicas. Sempre que ando pelas ruas, eu encontro pessoas querendo fazer uma consulta comigo. Todo mundo tem dúvidas sobre saúde. E foi pensando nisso que eu decidi responder as perguntas de quem assiste ao programa. Hoje, o E aí, Doutor, está aberto para convidados muito especiais. Aqui no palco, vamos contar com a presença da cantora Vanuza. Obrigada. Antes da Vanuza fazer a sua pergunta, vamos ver quais são as dúvidas de atores e atrizes do elenco da Record. Shai Sued, protagonista de Rebelde, pergunta agora. Vamos ver. Bom, hoje eu vim de uma pergunta que é complicada e simples ao mesmo tempo. Complicada porque todo mundo fala dela e todo mundo quer saber. E simples porque é uma questão muito corriqueira, assim. Afinal de contas, sono perdido, você recupera ou não? Obrigado pela sua pergunta, Shai. Não é possível recuperar o sono perdido. Um cochilo ao longo do dia pode melhorar o nível de alerta, mas não vai recuperar o que você deixou de dormir à noite. Tirar o atraso de sono no final da semana também não vai te devolver as horas perdidas ao longo da semana. Mas isso pode diminuir a sensação de cansaço e te dar mais disposição para as suas atividades. Outra estrela da Record que quer fazer uma pergunta é a atriz Letícia Colim. Eu queria saber o seguinte, eu tenho gastrite e refluxo. E um médico uma vez me disse que açúcar não era bom para essas duas coisas. Eu amo comer doce, inclusive mel. Ele me disse que não era indicado porque era de difícil digestão, né? Tudo que é doce acaba gastando mais energia e sobrecarregando um pouco o estômago. Isso é verdade, não é? E como é que eu faço para matar a minha vontade de comer uma coisa doce? Obrigada. Boa pergunta, Letícia. Acredite quando eu falo. O açúcar faz muito mal à saúde. Atualmente, ele é considerado tão prejudicial quanto o cigarro. Além de ser o grande responsável pela obesidade, níveis altos de açúcar no sangue podem até levar a problemas crônicos, como diabetes e sérias consequências, sabe como? Cegueira, amputação dos membros, além de agravar problemas como o derrame cerebral. O açúcar, em grandes quantidades, ainda pode causar hipertensão, falência renal e até causar alguns tipos de câncer, como aqui no pâncreas. Uma mulher adulta deve consumir cerca de 100 calorias de açúcar por dia, o que corresponde a pouco mais de 6 colheres de chá. Para os homens, a quantidade recomendada é de 150 calorias ou 10 colheres. Parece muito, né? Mas não podemos esquecer que o açúcar está presente em muitos alimentos, como pão, massa, refrigerante, sucos industrializados, entre muitos outros. Por isso, deve-se estar atento tanto ao açúcar acrescentado em bebidas e doces, quanto à quantidade presente nos produtos industrializados. Mais perguntas de famosos. Agora é a vez da Giovanna Echeverria, ou mais conhecida como Grace, a dançarina da novela Vidas em Jogo. Vamos ver. Será que tomar chimarrão em jejum faz mal? Não, porque eu sou gaúcha e tomo chimarrão todos os dias. E já me disseram que não faz bem, porque tem cafeína. Me explica, doutor. Obrigado, Giovanna. O problema do chimarrão não está na quantidade de cafeína da bebida, e sim no modo como é servida. As ervas não coadas têm substâncias que impedem a absorção de ferro e cálcio. Por isso, recomenda-se ingeri-lo deixando um intervalo de pelo menos uma hora antes ou depois das refeições. Quanto à cafeína, o ideal é evitar excessos. O chimarrão contém, em geral, menos cafeína do que o café. Recomenda-se uma ingestão diária de até 3 xícaras de 50 ml de café expresso ou 5 de café coado por dia. Por isso, nada de abuso, Giovanna. A cantora Vanusa está aqui no palco conosco. Vanusa, seja bem-vinda. Obrigada. Foi um prazer. Olá, pessoal. Prazer. Estou seu fã. Cresci vendo você. Muito obrigada. Cantando para esse Brasil inteiro. E eu estava pensando, um pouquinho antes, eu estava pensando em parabenizá-lo, porque é muito interessante esse programa. Obrigado. Porque a gente tem dúvidas de coisas corriqueiras, assim. O meu instrumento de trabalho é a minha voz. Claro. É raro eu ficar gripada. Mas quando eu fico, e eu fiquei ontem, a vacina contra a gripe. O que o senhor me disse? Eu devo tomar? A vacina da gripe, Vanusa, ela tem que ser tomada. Em pessoas que têm baixa imunidade, ou pessoas que convivem com grandes plateias como você, você canta no ar-condicionado, vê muita gente durante o dia, às vezes tem uma alimentação irregular. Então, o seu organismo, às vezes, pode abaixar a resistência. E o vírus da gripe, o influenza, pode entrar e te dar sérios problemas. Bronquite, amidalite, otite, pneumonia. Então, para evitar essas coisas, meu conselho é tome a vacina da gripe quando você estiver boa. Quando você não tiver dor de garganta, quando o seu corpo estiver bem, você vai num posto de saúde, ou num hospital, ou num centro de imunização, tome essa vacina da gripe. Por quê? Ela vai fazer a prevenção. Ah, quem toma a vacina da gripe, fica com a gripe e passa mal. É mito, não é verdade. Você pode tomar despreocupado, tá bom? Maravilha, muito obrigada. Obrigado pela sua pergunta, viu? Obrigado pela sua participação no programa. Mais um Rebelde fazendo perguntas para a gente. Qual é a sua dúvida, Mel Frank-Volkia? A minha dúvida tem muito a ver com o meu ambiente de trabalho. A gente grava longas horas em estúdios muito gelados com ar-condicionado. E essa coisa da pele, as pessoas têm opiniões diferentes. Algumas dizem que não, o ar-condicionado é bom porque conserva as células da pele. Outras dizem que não é bom porque resseca a pele. E a gente não sabe muito como agir. Então, como trabalhamos com imagem, precisamos estar com a pele sempre boa, essa é a minha pergunta. O que a gente deve fazer? O ar-condicionado é bom? Não é bom para a pele? E se não for, quais são as formas de prevenir ou de evitar os males que ele pode causar para a nossa pele? Boa pergunta. Obrigado, Mel. O uso constante do ar-condicionado pode fazer mal para a pele, sim. Isso porque o aparelho tira umidade do ar e resseca a pele e os cabelos, o que contribui para o envelhecimento precoce. Agora, se você já tem pele ressecada, provavelmente o ar-condicionado vai agravar o problema. Por isso, os dermatologistas recomendam evitar o uso do aparelho o tempo todo. Se no seu trabalho você está exposto ao ar-condicionado, evite usá-lo em casa ou no seu carro. Outra dica é tomar dois litros de líquidos, água, sucos por dia. Hidratar bem a pele, principalmente nas áreas mais expostas. Obrigado a todos. Adorei as perguntas. Panuza, muito obrigado. Adorei. Muito obrigado. Adorei. Obrigada. Você pode nem sentir, mas enquanto dorme, seus dentes podem estar lentamente se desgastando. Hoje, vamos desvendar esse péssimo hábito que prejudica o sorriso de qualquer pessoa. O bruxismo ou briquismo é um problema que traz consequências tanto para os dentes quanto para os músculos da face. Vamos saber mais sobre isso com a ajuda da minha assistente do dia. E hoje, eu convidei uma apresentadora que sabe tudo de esportes. Milena Ciribelli. 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 Você aqui, hein? Que prazer. Prazer é todo meu. Que prazer. Você sabe o que é bruxismo, hein? Eu sei, doutor. Você sabe? Você tem isso? Eu sei. Olha, eu descobri que eu tenho o tal do apertamento. O apertamento? É, não é o bruxismo. Porque o bruxismo é o que roça um dente. Meu filho é que tem. Ele tem bruxismo? Tem. Comecei a observar à noite, ficava até aflita, porque parecia que ia quebrar os dentes, né? Ele faz ranger mesmo. Faz, faz, faz. Bem, olha só que coisa interessante. A gente tem a arcada superior, a arcada inferior. E de repente, você, o filho, por exemplo, ou quem tem bruxismo, você começa a ouvir aquele barulho de madrugada, à noite, né? Assim ou aqui, assim. E aqui a gente sabe que a articulação tem por o mandibular. E quando ocorre o músculo que passa aqui, que daqui a pouco a gente vai ver na animação, tem o maceter. Quando esse maceter contrai muito, então o que acontece? A articulação de cima e de baixo começa a se roçar, fazendo esse barulho que a gente chama de bruxismo. Mas, aqui, na plateia, eu gostaria de também contar com a presença de uma pessoa muito especial, é a doutora Maria da Graça, mais conhecida como doutora Graça, que é da USP, e ela tem uma grande experiência sobre isso. Como vai, doutora Graça? Muito bem. Muito prazer. Você é todo meu. Doutora Graça, conta pra gente, esse problema de bruxismo, ele é muito frequente aqui no Brasil, ou não? Frequente. Frequente, mas o apertamento, né? E ela falou que tem. E ela falou. E qual a diferença de apertamento e bruxismo? Esse apertamento é mais diurno, e o bruxismo mais noturno. Pode se chamar de bruxismo os dois, né? Tá. Mas o apertamento é muito ligado ao estresse. Do dia a dia. Do dia a dia. Quer dizer, a pessoa tem estresse, o músculo do maceter que contrai e você... Aperta. Aperta. Sem você saber, doutora Graça? Às vezes não, você até tem consciência, mas não consegue controlar, porque vai ficando tensa e vai fechando, fechando, fechando a boca. Algumas pessoas acreditam que a posição normal é com os dentes fechados. E não é, né? Mas essa não é a posição normal. A posição normal é em proximidade, mas não encaixado. Quer dizer, eu poderia dizer que a posição normal podia ser esta daqui. Isso. Assim, para saber essa posição normal de relaxamento, se a gente colocar a língua entre os incisivos superiores e fechar o lábio. Isso daí dá uma posição de relaxamento, um conforto. Essa é a posição ideal. Como é que é assim? Assim, ó. Essa é a posição. Para a gente entender agora, direitinho o que acontece, eu vou convidar você a ver uma animação aqui, que é a doutora Graça também, e todos vocês. À noite, a gente está dormindo, sem você perceber a musculatura do maceter, que é esse músculo aqui que a gente está vendo, esse músculo. Ele começa a contrair, geralmente se provindo estímulo cerebral, e agora esse músculo lá, ele é responsável pela abertura e fechamento da boca, dos dois maxilares. O que acontece com esse movimento? Esse é um movimento normal. Está vendo que não está raspando. Agora, quando começa a raspar e a contrair mais, esse movimento agora que vocês estão vendo, isso é o bruxismo. O que acontece? Os dentes se desgastam, diminuem de tamanho, podem causar até fissuras. E quebra de dentes. Isso faz com que bactérias entrem aí dentro, inflamem e podem dar processos inflamatórios, infecciosos no cérebro, na boca, nos ouvidos e dá, às vezes, aquela dor de cabeça e dor de ouvido que as pessoas têm. As pessoas até acordam, às vezes, no dia seguinte, com dores, febre e passando mal. Não, eu queria saber, isso é normal? Que já me falaram que a criança vai crescendo e melhora. Doutora Graça, vamos responder a pergunta dela? Existe uma época de bruxismo que pode iniciar por volta dos seis anos, é que quando começam a irromper os dentes permanentes. Entendi. Aí começa... Então, a criança começa a ficar com a dentição mista. Isso é um bruxismo meio que fisiológico, né? Normal. É, é. Porque ela tenta encaixar, deixar tudo do mesmo, igual, da mesma altura. Deixar mais ou menos tudo alinhado como está aqui, né? Tudo alinhado, exatamente. Tá. Isso daí dura, pode durar até 11 anos, indo e voltando, tal. É normal. Normal. Depois passa. Agora, quando que o bruxismo é doença mesmo, que a gente sabe que tem problemas neurológicos ou problemas até de ordem psiquiátrica, não é? O bruxismo acomete quase 100% do paciente hiperativo. Hiperativo, né? Começaram a vir casos para a USP do Instituto de Psiquiatria, que os pacientes todos de hiperatividade desgastavam muito os dentes e sem inclusão. Então, o professor Glauco criou um grupo. Esse grupo tem psiquiatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e especialidades odontológicas. Ele é da dentística. Quer dizer, é um grupo multidisciplinar que ajuda pacientes que têm bruxismo. Que dica a senhora gostaria de dar para a Milena, que está aqui, que tem um filho, que tem isso? Ela também? O que dica que a senhora daria para ela? Como ela é ligada a esportes, ginástica, pelo menos caminhar, ter aquela rotina para a hora de dormir, com o escuro, sem grandes estilos. Não tomar café à noite, o cigarro. É a higiene do sono, né? É a higiene do sono. Tudo que possa atrapalhar o sono. Então, deve ser tirado. Agora, durante o dia, como tirar o estresse da gente é muito difícil. Muito complicado. Então, lembrar de relaxar. Como lembrar de relaxar? Coloca um bilhetinho no computador, na direção do carro, pela casa, vai espalhando, para conseguir fazer isso. Colocar a língua e soltar e relaxar e relaxar. Você sabe que para dividir esse problema conosco, eu vou convidar o César aqui da plateia. César, boa tarde. Conta para a gente, o que aconteceu com você? Isso, na verdade, vem desde a minha infância, né? Minha mãe vinha percebendo que eu tinha esse problema, né? Ele me levou, no caso, um dentista, né? É. O dentista analisou e, logo em seguida, mandou para um protético, né? Para que fizesse uma prótese. Para colocar entre os dentes. Isso. Eu usei durante essa prótese, durante dois anos. Mas você usava só à noite ou de dia também? É, seria, no caso, durante o tempo integral, né? Mas aí, você colocou a placa? Certo. Quanto tempo durou? Ah, eu fiquei com ela durante os dois anos. E depois eu resolvi tirar ela para ver se tinha resolvido o problema. Ah. Mas, no caso, não... Não, né? Não resolveu nada. A gente sabe que quem tem bruxismo, César, vai sempre ter esse bruxismo. E você tem que proteger os dentes. Eu vou convidar a Milena a fazer o seguinte, ó. Você tem o dente de baixo. Certo. Eu tenho o dente de cima. Certo. Tá? Só que antes, nós vamos colocar o óculos, senão a doutora Graça vai chegar na USP. Vai falar, ih, eles colocaram isso sem óculos. Não. A gente vai colocar óculos, viu, doutora Graça? Nós vamos mostrar na prática como que funciona e o que pode acontecer o bruxismo, tá bom? É. Só que você fica com o dente de baixo. Ok, ok. Ou quer trocar. Não, tudo bem. Tá bom? Então, você fica aqui. E eu sou o dente de cima. Certo. Olha o que vai acontecer. Agora, a gente está dormindo, ou mesmo de manhã, de repente, você está agitado e nervoso. E, ó. Olha o que acontece agora, ó. Meu Deus. Um segura e o outro de cima fica roçando, ó. Roçando, roçando. A consequência não vai ser muito boa, porque acaba fazendo o quê? Acaba desgastando. Só de fazer essa pressão, olha o desgaste que tem aqui. Olha como desgasta isso. Mas chega a diminuir muito o dente, o tamanho do dente? Chega a diminuir bastante, né, Graça? Vai diminuindo, diminuindo. Por isso que precisa reconstruir quem tem bruxismo, vai continuar desgastando, volta, reconstrói, usa aparelho para poupar o dente, porque senão ele pode chegar, atingir a poupa, atingir o nervo. A poupa do dente. Milena, o seu filho, por acaso, ele tem isso aqui? Ou você? Ele... Você usa? Não, eu não uso. Olha, eu vou tirar, doutora Graça, se a senhora me permite. Eu vou tirar. Aqui tem uma arcada dentária e aqui tem uma prótese de proteção. Que material é esse, doutora Graça? Uma placa de acrílico. É uma placa de acrílico. Mas deixa eu te falar, eu cheguei a fazer, mas eu não me adaptei, por isso que eu não usei. É, e assim, incomodava, né, porque eu já ouvi muita gente falar isso, que à noite, né, fica como se fosse um... Doutora Graça, ela não se acostumou, e agora? Como a gente faz? Tem que acostumar. Não tem jeito, né? Tem que mudar de placa. Tem que acostumar? Voltar ao dentista, ele muda o trabalho. Além da placa, tem o aparelho de ortopedia funcional dos maxilados. Esse aqui, por exemplo? É. Esse substitui essa plaquinha? É, o aparelho, eu acho que ele é melhor, sabe? Porque você coloca aparelho com aparelho e não placa com dente. Ah, entendi. Aí o aparelho, ele encosta no próprio aparelho. Outra opção, para aliviar os sintomas do bruxismo, é fazer compressa com água morna, na região dolorida. Então, essas compressas podem ser a qualquer hora do dia. Não tem necessidade de fazer só à noite ou só de manhã. A hora que você sentir que está dolorido, faça essa compressa, faça essa massagem. E eu queria muito agora agradecer a presença da Milena Celivelli. Milena, olha, você vai só me prometer uma coisa. Como estudante de medicina, você foi muito bem. Então, eu espero você aqui outro dia. Eu posso fazer isso? Oh, por favor, me convide que eu vou ficar super feliz. Doutora Maria da Graça, foi um prazer enorme ter a minha volta. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Quem nunca se perguntou se realmente aparente a idade que tem? Se você não quer parecer mais velha do que é, comece a se prevenir imediatamente. O grande vilão e responsável número um pelo envelhecimento precoce da pele é o sol. Os danos causados pela exposição excessiva podem ser irreversíveis. Vamos ver. 75% dos danos causados no DNA da pele pelo sol ocorrem até os 25 anos de idade. A exposição solar causa manchas, rugas, flacidez, ressecamento e perda da elasticidade da pele. Os raios UVA e UVB são os grandes responsáveis pelo envelhecimento da pele e têm efeitos cumulativos ao longo da vida. O UVA é irradiado o dia inteiro e penetra profundamente na pele. O UVB provoca queimadura e vermelhidão, principalmente das 11 da manhã às 2 da tarde. Depois de ouvir isso, você não pode mais sair de casa sem proteção. Muito menos passar o dia todo exposto ao sol se bronzeando. Coloque isso na sua cabeça. O fotoenvelhecimento é o seu pior inimigo. Mais do que afirmar, eu vou provar que isso é verdade. Quem vai entrar no tubo da realidade hoje é uma mulher que vive com o bronzeado em dia. Valesca Popozuda. Seja bem-vinda, Valesca. Como vai? Você acabou? Tudo bem. Muito prazer, viu? Prazer é meu. Como é que você se bronzeia? Você bronzeia do jeito certo ou como é que é? Não, eu não me bronzeio do jeito certo. Como é que você faz? Eu gosto de muito sol. Eu chego na praia num horário assim de 11 da manhã, meio-dia e só saio da praia, só lá para as 6 da noite. Não, mas no horário de verão já saio em 7 mesmo. Você passa alguma coisa no teu corpo ou é sal e água do mar e como é que é? Olha, assim, tempos atrás eu passava óleo pra bronzear mesmo no rosto, no corpo todo. De uns tempinhos pra cá eu passo protetor só no rosto. Protetor solar? Solar só no rosto. E que fator você passa, você lembra? Ah, passo 36, por aí. Qualquer coisa assim. É. E agora o corpo não, o corpo eu passo mesmo aquele óleo mesmo pra ficar bem torradinho mesmo, com aquela marquinha que assim, no Rio, a Carioca, eu gosto tão muito, entendeu? Você não tem medo de câncer de pele não, hein? Ah, doutor, eu não tenho medo, agora eu tenho medo não, entendeu? Não tenho medo não, eu quero ficar bronzeada mesmo. Pra mostrar o estrago que o sol fez na sua pele, nós chamamos aqui a dermatologista doutora Denise Steiner. Muito prazer, a senhora está aqui. A doutora Steiner trouxe um aparelho que vai mostrar como a sua pele está envolvida com o sol ou não. Qual é o procedimento que a senhora faz no seu consultório pra avaliar a pele dessas pessoas? Em geral, eu olho uma pessoa usando uma lente. Uma lente. Que ela ilumina melhor e aumenta um pouco alguns detalhes. Mas nós também usamos hoje, frequentemente, sistemas que conseguem ver mais do que isso, né? Um deles é o que nós vamos mostrar aqui. E a gente tem a possibilidade, através desse aparelho, de tirar uma fotografia. E depois essa fotografia também é tirada com luzes especiais. Entendi. Que evidenciam mais o que o sol provocou. Muitas pessoas gostariam de saber agora, se aquelas lesões de pele causadas pelo sol, aquele envelhecimento, aquela perda da substância, isso pode ser regenerado com o tempo, com algum creme ou com alguma alimentação ou não? Ou as lesões causadas pelo sol são irreversíveis? Olha, existem vários tipos de lesão que vão acontecendo. Então, nós temos as manchas, as rugas, nós temos a flacidez importante e, como você falou, o câncer de pele. Na realidade, isso é cumulativo. Todas essas alterações são cumulativas. A criança, quando ela vai tomando sol, ela já tem vários defeitinhos nas suas células por causa do sol. Desde pequena, já. Desde pequena. Isso é uma questão importante para as mães, pais, para eles protegerem a pele dos filhos, porque não vai aparecer nada. Entendi. Se considera que com 25 anos, você já tem 50% das lesões lá dentro, que mais tarde vão aparecer como manchas, rugas, câncer de pele. Então, agora nós vamos fazer o exame da Valesca e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho interessante porque a Valesca é linda, né? Então, na verdade, ela gosta do sol e é valorizada essa questão do bronzeamento. Mas, infelizmente, a realidade é que ela envelhece mais do que ela poderia por causa do sol. A doutora Denise está falando que envelhece mesmo. Doutora Denise, mostra para a gente como é que a senhora faria o exame na Valesca. Você pode posicioná-la, Melissa? Na realidade, você tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 de pele. O tipo 1 é aquele que é bem branquinho, olho azul em geral, e essa pele é muito mais agredida pelo sol. E você tem até o tipo 6, que seria o negro, bem escuro. E você diz assim, o primeiro tipo, o número 1, ele nunca bronzeia e ele sempre queima. E o negro, ele sempre bronzeia e praticamente nunca queima. E agora faz uma análise. É, na verdade, você tira uma foto normal e depois você passa uma luz ultravioleta. Não sei se você percebe que a gente não via aquelas manchas. Não, não via mesmo. E agora, através dessa luz ultravioleta, você consegue ver. Agora vai passar um tipo de um scanner, isso, né? É, tipo de um scanner, né? Agora o exame está feito. Vamos ver qual foi o resultado. Valesca, eu vou te apresentar aqui agora. Sobe aqui no nosso tubo da realidade, por favor. Aqui, ó. Vem aqui, sobe aqui. Sem medo. Não tenha receio. Não, não tenho. E porque a realidade eu quero é agora. Vamos ver. A idade da pele, 36 anos. E você tem quantos anos? 32. 32 anos. Comenta com a gente, doutora Denise, por que que a idade dela deu 4 anos a mais do que realmente ela tem? Então, porque provavelmente esse sol já tem marcado um pouco a pele dela e por algumas alterações como essas manchas, alguns vincos que ela começa a fazer um pouquinho já de flacidez nessa região. Então, essa idade aumentou um pouco, porque com 32 ela poderia ainda não ter isso, né? Poderia até, na verdade, porque ela é muito bonita, enfim, ter até uma pele mais jovem do que a idade cronológica por causa dessa agressão do sol todos os dias há algum tempo. Então, na realidade, ela está um pouquinho avançada na idade de aparência. O próximo item daqui vai ser realmente esse, que é a sua idade cronológica. A sua idade cronológica é essa do teu RG, que é a idade que você nasceu, que é exatamente 32 anos. Mas aqui no programa, o que interessa pra gente é a sua idade biológica, que é a idade que o teu corpo fala. A idade que teu corpo aparenta em termos de qualidade de vida. Horas de sono. Quantas horas você dorme à noite? Eu cochilo. Eu vou dizer, são 10 anos na minha vida sem ter um sono. Então, são horas de sono, alimentação, atividade física, estresse, né? E a gente fez esse questionário com você e a sua idade biológica é 36 anos. Então, bate com a idade da pele que você tem 4 a mais. Vem comigo aqui, ok? A gente conversar o seguinte. O seu corpo agora mostrou pra gente que ele tem uma idade e você tem outra. Provavelmente, essa diferença tem relação com o excesso de sol que você toma. Você se conscientizou disso? Ah, me conscientizei, mas... Você gostaria de dar uma mudada nisso? É a coeriria, é sol, eu tomo sol, né? Hoje eu até faço mais de bronzeamento a jato do que o sol, porque eu não tenho tempo de ficar mais na praia como eu tinha antigamente, né? Hoje eu tô, durante o dia em casa, eu quero dormir pelas noites cansativas que eu tenho. E esse bronzeamento a jato, o que é? Na realidade é um produto, esse produto, existem produtos que você usa em casa e existem produtos que são aplicados num determinado lugar que chama bronzeamento a jato. Nesse produto existe uma substância chamada de hidroxiacetona que fica na superfície da pele e consegue reagir com a queratina, que é a proteína que a gente tem na superfície, e formar uma cor diferente. Então esse tipo de bronzeamento, alto bronzeamento, é menos agressivo, praticamente não tem nenhum dano porque não precisa de luz. Esse produto, na realidade, ele não é agressivo, mas ele desidrata um pouquinho a pele, porque é um açúcar. Então é importante que você hidrate a pele e também é importante lembrar que mesmo que você esteja com a pele mais morena, você não está protegida quando você vai ao sol, né? Não é porque você está mais morena, que a cor modificou, que você não precisa usar um filtro solar quando você for à praia. Bom, agora eu quero que me ouça atentamente, não só a Valesca como todos, hein? Você não pode sair de casa sem filtro solar, em hipótese nenhuma, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado. Filtro solar. Segundo, ir à praia ou à piscina apenas antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, sempre com protetor solar, que deve ser passado a cada 2 horas. Não é verdade, doutor? É verdade. A cada 2 horas. Terceiro, estudos mostram que a vitamina C, vitamina E, licopeno e beta-caroteno ajudam na proteção. Então, coma mais laranja, limão, kiwi e cenoura. Bem, doutora Denise, tem mais alguma sugestão para a nossa Valesca e para o público em geral? Eu tenho. Nós estamos num país tropical. Todo mundo aqui quer ir na praia, todo mundo, inclusive, quer levar os filhos, quer se divertir. Então, a atitude perante o sol que é importante. Então, um chapéu, uma camiseta. Hoje em dia, existem até tecidos com proteção para radiação ultravioleta, óculos escuros para proteger os olhos, principalmente. E também, assim, a cada 2 horas, lembrar, repetir, não ficar, assim, embaixo do sol, sem fazer mais nada. Andar, correr, brincar, mas com uma roupinha e se protegendo a cada 2 horas. Bem, com esses cuidados, a sua idade biológica não vai aumentar. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, doutora Denise. Obrigado, Vanessa, pela presença. Chegou a hora de aprender e se divertir com o Ganhando Saúde. Se você está com dificuldade para dormir, emagrecer ou perder o seu desejo sexual, a culpa pode ser de quem você menos espera, dos seus hormônios. Os hormônios são os reguladores do nosso corpo, substâncias químicas produzidas por glândulas ou órgãos que levam e trazem informações entre as células. Se eles estão fora de sintonia, a sua saúde pode ficar comprometida. Hoje, vamos falar da importância dos hormônios em um jogo. E quem vai jogar hoje é a modelo e assistente de palco dos legendários, Carol Dias e o vocalista da banda Plank Raiz, Zender. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, vocês já ouviram falar em hormônios, né? Já. Sim. Já sabe até para que serve o hormônio, ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. A conversa nossa vai ser assim. E vai ser muito didática e muito prática. A dinâmica do nosso jogo é assim. Eu vou falar uma afirmação e vocês vão ver se é verdadeiro ou falso. Quando eu falar valendo, quem for mais rápido bate aqui, nesse botãozinho vermelho, e aí você vai dar a resposta. Mas é mãozinha na cabeça? É, tem que ser rápido, hein? Mas aí vai ver se é verdadeiro ou falso. Ok. Quem ganhar, quem acertar, ganha um ponto. No final das perguntas, a gente vê quem ganha mais. E eu vou pegar e vou colocar a glândula responsável pela produção do hormônio aqui, no esqueleto. Legal. Posso começar? Bom, primeiro, hein? Atenção. Além do estrógeno, a mulher também produz a testosterona, hormônio responsável por regular o nível da libido. Isso é verdadeiro ou falso? Valendo! Ah, Zender. Você foi rápido, meu. É verdadeiro ou falso? É falso, né? É verdadeiro, Zender. E eu ganho quanto? A testosterona é produzida no ovário e além de regular a libido, aumenta a energia. Deixa eu pegar o ovário aqui. Eu sei que só os homens. Mulher tem testosterona também e é produzida pelo ovário. Ovário esquerdo e ovário direito. Porque a segunda é a seguinte. A grelina é o verdadeiro hormônio responsável por regular a sensação de fome. É verdadeiro ou falso? Valendo! Nossa, você foi rápido, hein? Ele deixou. É verdadeiro ou falso? Falso. É falso? É verdadeiro! A grelina é produzida no estômago e regula a sensação de fome. E o lugar do estômago é esse aqui, ó. A gente tá ruim, hein? É. Tá aqui, ó. Terceira, a melatonina é o hormônio regulador do sono. É verdadeiro ou falso? Valendo! É! Uau! É falso. É falso? É. É verdadeiro! Ah, não! Vocês não estão acertando uma? Eu pensei que a melatonina era da cómica. Eu vou deixar você. A melatonina é produzida na glândula pineal localizada no cérebro e lançada no sangue. A gente tá ruim, a gente precisa estudar. Essa é fácil. Ah, muito bom! Melatonina. Muito bem! Atenção! Quarta! A adrenalina é essencial para o crescimento desde os primeiros anos de vida. É verdadeiro ou falso? Valendo! É falso. É falso! Acertou! Puxa, viu? Até que enfim, né? Adrenalina é produzida nas glândulas supra-renais localizada acima dos rins. E esse hormônio regula os batimentos cardíacos e a pressão arterial, tanto no repouso quanto nos momentos de estresse. E eu vou mostrar aqui onde ficam os rins, porque a glândula supra-renal fica logo acima dos rins e fica localizada aqui em cima dos rins da supra-renal, tá? Muito bom! Quinta e última, hein? Quinta e última! A gastrina estimula a produção de ácidos e ajuda a dissolver e digerir os alimentos. É verdadeiro ou falso? Valendo! Ah, ó, essa... você foi errada. Eu fui errada. Agora, Carol, presta atenção nessa hora, hein, Carol? Eu acho, eu acho, vou ser sincera, que é verdadeiro. Acertou! Acertou! A gastrina é produzida no duodeno e também estimula o crescimento da mucosa gástrica e intestinal. E o lugar do duodeno é logo aqui, ó. Vou mostrar onde fica o duodeno, ó. Na continuação do estômago, aqui fica o duodeno. Esse aqui é o duodeno, ó. Esse C aqui é o duodeno. Bom, como empatou, um a um, desempate. E o desempate vai ser agora. Pode. Diabetes tipo 1 ocorre quando os níveis de insulina estão altos. É verdadeiro ou falso? Valendo! Agora você foi muito raro. Eu acho que é falso. É falso. Você acertou! Puxa vida, Zé, Zé. Parabéns. O pâncreas tá aqui. Só pra mostrar pra vocês, o pâncreas é essa glândula verde aqui, que fica atrás do estômago, saindo do duodeno aqui, ó. Como você... Parabéns aqui, ó. Vamos lá ver. Carol, não é que você não está de parabéns. Você também está de parabéns. Eu preciso vir mais bem aqui. Só que você precisa vir mais aqui. Sabe por que que eu quero que você volte? Pra ganhar o nosso presente que o Zéiter acabou de ganhar. Que é um botão chamado Eu Sei Viver Mais. E agora, eu sei que ele vai tocar no grupo com esse botão pra mostrar saúde pra todo mundo. Olha, Carol, obrigado que você veio. Manda um abraço outra vez pro meu amigo. Vou mandar. Felicidades pra ele. Obrigada, gente. Zéiter. Sucesso na banda, hein? Obrigado. Ânimo e muita testosterona, tá? E na vida, ó. Toma aí. Tchau. Um abraço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Quem aqui já ficou doente e em vez de tomar remédio, preferiu ouvir a avó e seguir aquela receita de família que ela vem fazendo há anos? Quem, gente? Algumas receitas caseiras funcionam de verdade e ajudam em alguns momentos, mas outras são apenas uma invenção, um mito. A partir de hoje, eu vou mostrar pra você quais receitas são e quais não são eficazes. Vamos ver o que as pessoas nas ruas fazem quando estão doentes. Eu tomo bastante chá de limão com alho, mel e cebola, quando eu fico muito gripada. Então, todas essas substâncias podem ser usadas pra complementar o tratamento da gripe, mas não substituem o remédio tradicional. Eles ajudam a fortalecer o seu sistema imunológico. Agora, não precisa misturá-los todos numa receita só, como tudo que vocês estão vendo aqui no copo, ó. Você pode tomar, por exemplo, um chá de limão com mel e acrescentar cebola e alhos crus na sua salada. A verdade é que, quando a gripe já estiver instalada, não adianta tomar esse chá. Ele não vai substituir um analgésico. Portanto, o melhor é tomar o chá como prevenção, pra melhorar a sua resistência e a sua imunidade. Portanto, essa receita está mais pra invenção do que pra verdade. Será que o próximo remedinho caseiro ajuda de verdade ou é uma invenção, hein? Normalmente, eu uso uma receita caseira de duim para dor de cabeça. E essa dor de cabeça realmente sara. O duim é um método oriental de massagem, ou melhor, de automassagem, que promove alívio pra diversas dores, inclusive dor de cabeça. Para aliviar a dor de cabeça, pressione o polegar de uma mão na ligação entre o polegar e o indicador da outra mão. Este toque, você faz pressão durante 3 a 4 minutos. E isto vai dar um alívio na sua dor de cabeça. Essa receita, eu assino embaixo. E ela funciona de verdade. Se você tem uma receita, fique atento, porque a equipe do E aí, Doutor, pode te encontrar. E aí, eu vou te dizer se ela funciona mesmo ou não. Obrigado. Muito obrigado por terem participado do E aí, Doutor, de hoje. E não se esqueça, ranger os dentes é um péssimo hábito. Mas você pode evitar esse desgaste usando um protetor bucal. Saia de casa só depois de passar protetor solar. Se quiser saber mais, acesse r7.com barra doutor. Participe também do nosso clube de assinatura, para receber dicas de saúde e qualidade de vida. Envie DR para 22030. A gente se vê amanhã aqui no E aí, Doutor. Até lá. A gente se vê amanhã aqui no E aí